Bom dia! Hoje é sexta-feira com poesia e eu trouxe um poema hoje que lembra a situação da violência doméstica que é gritante no nosso país, um país de educação ainda patriarcal e machista e nós tivemos o caso aí do DJ Ives com a esposa Pâmela, que foi um absurdo. E eu me lembro de quantas Pâmelas existem no Brasil, quantas Raimundas, quantas Joanas, quantas Marias, quantas Franciscas e quantas Raimundas. E por isso mesmo eu trouxe esse poema hoje para que a gente possa refletir na situação da violência doméstica. E levante a bandeira das mulheres e acima de tudo diga não à violência doméstica. Mas diga não também às músicas que instigam a violência doméstica. E sem saber a gente canta quando elas rebaixam a nossa condição de mulher. A violência doméstica é uma humilhação, fere a mãe e os filhos cortando o coração. É uma grande covardia e também destruição. A educação machista faz mal à sociedade. O homem se sobrepõe mesmo tendo pouca idade, diminuindo a mulher, bloqueando a igualdade. Homem, olhe pra você, passe a se avaliar. Quem te trouxe para o mundo e passou a te abrigar, foi tua mãe e uma mulher, a primeira a te amar. Tua esposa ou namorada só merece o teu amor. Educa teu sentimento, seja um homem de valor. Nunca levante a mão, não seja um violador. Bom final de semana e me sigam no Instagram, arroba escritora Fatima Teles e no Youtube Fatima Teles. Tchau. Tchau.